Já tem tomado o menino do Imbu, Xandong? Já tem tomado alguma vez? Xandong? Já tá assim, é? Mas eu treino pra ele não. Tá começando com ele, já tá me puxando. Dei mais champanhe, eu tô na minha fase. Eu acho que o André vem pra aqui mesmo. Com sono. Pai, eu não queria te dizer não, mas... Não, 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 não. Não pode não, não, não. Agora o pijama da Nordestina, pai. Não pode não, não. Tu me energia daquela que tu me deu pra que a gente. Mas já, pai? Já? Eu não sei, não, não. E o Nordeste comandou e o caralhozinho chegou. Passa a mão no golo. É assim, dia, Luiz, pai. Faz um golo, pai. Faz um golo que eu ficar... Que vista maravilhosa, né? É, perfeita. Vista meu aqui, essa eu desconheço. O pão do sol. O pão do sol tá brilhando agora. Tá escuro o pão do sol. Imagina o pão do sol amanhã aqui. Eu e você aqui, dança cantada. Fechava a cara... Tu tá bebo já, pai? Tô não, pai. Faz só um golo. Golo, eu tô sentindo aqui. De quê? Gostinho de... Gostinho de... Gostinho de quê? Você tem teixeira. Você tem teixeira. Pai, fechou um negócio em casa, cara. Não, não. Você tem teixeira aqui, cara. Você tem teixeira aqui, cara. Você tem teixeira não, todo mundo? Pai, fala pra ela rogirada, né? Peraí. Tá, vai aprender com tudo. O que você quer? Ô, onça pintada, hein? O que você quiser, é? E o que é que tá rogindo? A oncinha, porra, aí? Que oncinha? Que é um tigre? Vem, pai. Tá me confundindo, né? Deixa eu falar outra coisa, pai. Tá. Para de olhar pra aí, porra. Tá me matando eu, hein? Eu tô fazendo Deus pra me matar eu, tá bom? Eu tô daquele jeito hoje. Não. Por que que ela fica, tá bom? Também? Ó o gato. Se você não matar eu, eu morro se você me matar. Eu morro todo jeito. Hein, pai? A vida lá no Nordeste era assim, pai? É nada. Mulheres tão sofrido, tá bom. Por isso que eu... Por isso que eu não tava assim de jeito nenhum. Como é? Você não conheceu o Nordeste não diferenciar, né? Você quer me conhecer de verdade ou de brincadeira? Meu Deus do céu. Você vai matar esse menino, pai. Chega me agarrando, tu. Não faz isso não. Meu, não faz isso não, Raíssa. Você vai matar... É um teste de fidelidade, né? É, é um teste, pai. Ei! Ah, mas isso que você vai sair, ó. Meu Deus, eu acho que vai. 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 Vai matar o menino, Raíssa. Vai matar o menino, Raíssa. Vai matar. Vai matar o menino. Aí como é que ele tá feito ele tá deixei, Togu? Como é que? Eu quero apontar aí, Togu. Eu não vou falar. Como é que você tá feito ele tá deixei, pra segurar? Eu quero ver o homem, se viu o filho de dar o dedo dessa aqui. Tô seguro não, pai. Mas você vai ter que segurar, pai. Tô segurando já. Ó, não é eu, Togu? Eu não tô nada a ver com isso. Vai tampar não, hein? Vai cair a mão. Ó, Togu, viu quem botou? Togu? Tá vendo que tá botando? Como é? Ó. Não pode encostar, não, pai. Não, quem tá botando? Quem tá segurando? Não, calma. Vocês vão matar esse menino, Raíssa. Eu vou ficar admirando essa vista. Vai matar o menino. Vai matar o menino, Raíssa. Ô, Raíssa. Aí, com esse sorriso, mata eu. E porque eu comecei a dar igual naquele beiju, se eu tomar ele todinho, a noite você ainda vai ter um beiju. Hein, pai? Ela tá de Scooby-Doo, pai. Olha isso aqui, pai. Não pode bater aí, homem. Hein? Tá batendo aqui embaixo, direto. Você achou do meu pijama? Pai, olha esse pijama de Scooby-Doo, pai. Eu sou a sua salsicha. Eu sou a sua salsicha agora. Comprou na onde esse pijama aí? Eu comprei ontem, lá no Brasil. Quanto pagou? Barato. 30 reais. Caraca. É bonitinho. Vem as duas. Oxê. Meu Deus. Você também, hoje. E aí, teu mundo? É hoje. Tá com inveja ainda não, teu mundo? Você vai matar esse menino. Tá com inveja? Ele vai derrubar a raça. Tá com inveja? Tá tonto, é? Tá, tá, tá. Tá tonto. Não, não, não. Não, não. Eu vou tomar o meu pijama. Por isso que eu vou arregar. Vai não? Eu sou o que eu vou arregar. Não, não tô. E aí? Não arrego, não. Se for perder, corra. Mas eu quero saber como é que é a divisão aqui, pai. Como é que vai dormir, hein? Vai ser assim. Você dá um nesse cantinho aqui, todo mundo? Desse cabe ali, deita ali o... Ó. Já tá tudo esquematizado aqui. O que arrego? Aqui, co... Tá. Tu. Do lado dela. E tu? Não! Você aqui, tô buraquinho aqui, ó. Você quer ficar no meio das duas, mano? Não, mas a gente vai dormir de atravessada, assim, então? Com os pé pra fora? É dormir de todo mundo. É um teste de fidelidade. Sem fidelidade, é fidelidade. É o quê? Fidelidade. 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 Fidelidade, uma coisa que você não tem. É uma... Como é a história? Eu não tenho, eu não tenho. Não, mas diga, rapaz, é que não tem. Eita, não tem, é? Hein, pai? Não, pai, só não tem fidelidade, se eu fizer no cor dela, eu não fiz nada. Ai, não tem. Pai, como é que... Você fica estranho sem boné, pai. Deixa eu botar de novo? Ah, agora eu tô chão novo. Tá muro. Tá mudando, tá mudando. Enquanto acaba tem uma coisinha. Como é que tá a situação aqui? Você vai matar um menino. Tá pré-cuária, a situação pré-cuária. Tô no chão novo? É? Beba, beba, que é de graça, minha filha. Beba. Vai colocar calça, pai? Eu tô um chão doido. Hã? Eu também vai agora. Essa vista. Ei, top, hein? Fechou? Top demais. Olha isso aqui. Eu morro, me mata. Vai morrer, pai? Vai me matar ainda. Eu tenho certeza. Eu não dou dez dias pra tu me matar. Desse jeito hoje. Se tiver a vida melhor, compadre. Não quero mais não. E é essa mesmo. Olha isso, galera. A visão. Caralho. É natureza, velho. Se tiver virar, eu me esconderei. Eu não me sinto. Eu não me sinto. Caralho, que massa. Surfando, mano. Fica a visão. Top, velho. Mano, deve estar um frio lá fora, né? Vai dar a porta. Ai, 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 ai. Isso, corre, é isso. Que massa. Eu tô topa, velho. Eu tô topa, velho. E aí, ai, 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 E aí